Não é sobre você. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista. E se você quer dar os primeiros passos no budismo, quer aprender os princípios sobre as diferentes escolas budistas tradicionais, às vezes você nem sabe que tem diferentes escolas budistas tradicionais, quer mudar sua mente no cotidiano, no dia a dia, através dos ensinamentos budistas, só é aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais sobre a nossa comunidade online e a tutoria sobre budismo. Eu quero compartilhar, eu vou contar uma história aqui. Para quem não conhece, o Monge Gensho Sensei, que é meu mestre, tem um aluno que ele deu a transmissão no zen, que significa a transmissão da luz, que significa que ele reconhece uma realização em um outro aluno dele. E ele dá essa autorização para que esse aluno seja um professor. Não é só isso, eu estou só resumindo aqui, só para você entender, senão eu vou ter que dar uma super explicação. Inclusive, eu tive um curso da Sotozen para os monges da América do Sul, com tradução para o português, com abades e mestres do Japão, explicando todo o processo, o caminho que o monge faz, tudo o que tem que fazer. Para vocês terem uma ideia do processo de ser ordenado como monge até receber a transmissão, que é o denpo, que é quando o seu mestre reconhece que você tem uma realização espiritual e te passa, te dá a transmissão do Dharma, para você continuar a sua carreira como monge. Então, esse processo na Sotozen, você tem 40 anos para fazer isso. Se você não fizer isso em 40 anos, tem todos os detalhes, eu estou resumindo. Em 40 anos, se você não fizer isso, você perde o seu registro de monge, porque naturalmente, se você se desenvolver e praticar verdadeiramente, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, quando você é ordenado monge, da data que você é ordenado, você tem 20 anos para fazer uma próxima graduação, que é o Hosen Shiki. Depois, você tem mais 20 anos para fazer uma próxima graduação, que é o denpo. Então, tudo é muito... realmente você precisa praticar e demonstrar alguma realização para o mestre reconhecer em você, mas você tem detalhes e coisas, enfim, que não cabe a nós, nem a mim comentar e detalhar. Então, monge Gensho-sensei deu a transmissão para um aluno, que é monge Komiô. E monge Komiô, eu não lembro a data exatamente, monge Komiô fez esse processo, mas monge Komiô já praticava o Dharma antes de chegar no Zen. Ele era aluno do Chinaham e tinha uma sanga no Rio de Janeiro, da comunidade do Chinaham. E monge Komiô, por questões pessoais, não estava trabalhando na sanga, não estava fazendo nenhuma cerimônia, não estava participando de nada. Então, ele voltou agora. O mais importante da história é isso, ele voltou. E eu vou tentar convidá-lo para fazer podcast, ele vai estar no... ele vai dar aula na tutoria sobre budismo, porque depois que ele faz esse processo, recebe a transmissão e faz mais alguns procedimentos, tem que ir lá para o Japão, fazer treinamento e tudo mais. Depois disso, ele fez todo o processo para se tornar um sensei, ou seja, um professor do Dharma no Zen Budismo. Então, ele pode dar aula. Ele é aluno do sensei, então ele também é sensei agora. Fez todo um processo para isso acontecer. Foi ordenado monge, fez o sensei ki, fez denpo, fez suizei, que são todos os processos de graduação até que você tenha esse título de sensei, oficialmente registrado na escola Soto Zen e tudo mais. E aí eu dei toda essa volta para te contar esse contexto, essa base, porque daqui a pouco eu vou trazer Komiô Sensei aqui. Vou trazer Komiô Sensei nas lives. Segunda-feira nós teremos lives, se eu não me engano, às 19h30, e tutoria sobre budismo também, aula dentro da tutoria com ele. Ele é um ser extraordinário, tem um currículo maravilhoso, mestre de ciências das artes, artista plástico, músico, biólogo, monge zen budista, sensei, um mestre zen budista que pode ensinar o Dharma. Enfim, as pinturas dele são incríveis. Você tem livro publicado, um currículo maravilhoso de uma pessoa que nós podemos confiar para aprender os ensinamentos de Buda. Então, só para você ver, eu vou trazer duas coisas aqui para você, só para você ter uma ideia do que nós vamos receber, do que nós vamos ter acesso através dos ensinamentos de monge Komiô Sensei. Tem uma foto dele lá no Instagram, vou começar por isso. Tem uma foto dele lá no Instagram, chama Monge Komiô. Komiô é K de kiwi, O de ovo, M de maria, Y de iogurte e O de ovo. Monge Komiô, tudo junto. A última foto é da cerimônia que ele fez, da homologação do título de sensei, porque tem que ir lá para os mosteiros do Japão, os mosteiros fundadores do zen no Japão, que é Sojiji e também precisa ir fazer uma cerimônia. Por um dia, ele é o abade do mosteiro de Sojiji e de Eiheiji, que são os dois templos matrizes da Soto Zen, que ficam no Japão, é a sede para o mundo da escola Soto Zen, da escola Soto, do Zen Budismo. Porque dentro do Zen Budismo não há só a escola Soto, tem a Rinzai, tem outras escolas, mas a Soto é predominantemente no mundo a maior, 90% de todo o Zen no mundo é Soto. Então, olha que interessante. Tem uma foto lá, ele, de joelhos, num coromo, que é o Kessah, que é o manto de Buda vermelho. E olha o que ele diz, eu li isso para minha companheira, para a Brenda hoje, eu me arrepio. Num texto você sente a profundidade de uma pessoa que realizou Dharma, realizou o caminho, compreendeu. E ele diz assim, Nesta imagem, encontram-se todas as pessoas que, por dedicação e amizade, me ajudam no caminho. Nesta imagem, não está Komiô, mas Gensho-sensei, cuja paciência infinita e correta orientação me conduziram pelas distâncias, me suportou apesar de minhas falhas. Nesta imagem estão 40 anos de prática, reveses e sofrimentos. Por trás de meu sorriso, eu escondo dor e preocupação por minha querida filha, minha mais bela realização. Nesta imagem, um monge tolo se apresenta, um homem que sofre, erra, mas que se esforça de todo o coração por se aperfeiçoar a cada dia. Isso é realmente um mestre. Você lê, você compreende. Pelo menos eu consigo sentir isso. Então, Monge Gensho-sensei, meu mestre também, você lê aquilo, você ouve uma palestra, você sente a verdade da prática nesses seres. São as minhas maiores inspirações como ser humano, como mestre, como amigo, como ser humano, como companheiro, como companheiro da vida, de caminhar, de estar nesse caminho, nessa busca pelo despertar. É incrível ter seres assim. Então, já agendei com ele para ele dar aula e lives para a gente, toda segunda-feira, lives pelo Instagram. e deixa eu confirmar aqui, porque aí eu te passo essa informação para você participar. Então, toda segunda-feira, das 19h às 19h40, teremos aula com o Monge Comiô dentro do módulo sobre o Zen para a tutoria sobre budismo. Se você ainda não é inscrito, tem um link aqui na descrição para você saber mais. E ele já pediu orientação para ele sobre o que a gente... Falei o público que participa, que gosta, que vem atrás desse trabalho. E ele falou que nós poderíamos pensar em questões da... Sobre... Falar um pouco sobre a respiração e sobre a prática do Zen no cotidiano. Eu sugeri isso também, né? Como que nós podemos trazer esses ensinamentos para o dia a dia? Isso, então, na segunda, das 19h às 19h40, aula na tutoria, no módulo sobre o Zen e budismo. E na segunda também, das 8h às 8h30, lives no Instagram sobre budismo. Toda segunda-feira. Então, se eu fosse você, eu não perderia, porque se continuamente nós ouvirmos esses professores e colocarmos em prática, nós vamos nos desenvolver no caminho espiritual. É que eu estou falando aqui do budismo, né? Então, segunda tem aula com... Olha só como é que é a minha agenda. À noite. Fora as atividades que eu faço de dia. Segunda-feira, das 19h30, quer dizer, das 19h às 20h30, ou seja, das 7h da noite às 8h30 da noite, live e aula na tutoria sobre budismo com o monge Komiô. Terça-feira, 19h30, live de budismo, introdução ao budismo para iniciantes com o monge Gensho Sensei, meu mestre. Quarta-feira, clube do livro budista, para quem quer aprender sobre os ensinamentos. Já somos mais de 200 alunos, eu comecei esse grupo há três meses, já somos mais de 200 alunos. Se você quiser saber mais sobre isso, tem que mandar uma mensagem lá, arroba monge butsukei no Instagram. Em quinta-feira, Meditação e Ensinamentos, Perguntas e Respostas com o monge Gensho na tutoria sobre o budismo das 19h às 20h30. Só sexta, sábado e domingo à noite que eu estou livre, mas durante a semana de segunda tem aula para todos os interessados no budismo. Então, se você tem interesse, não dá para falar assim, eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar, não tem como dar essa desculpa porque a oportunidade está aí. Ah, não pode participar da tutoria sobre o budismo porque eu vou ter que pagar segunda e terça lives com mestres budistas treinados, oficiais. Monge Komio Sensei, Monge Gensho Sensei gratuitamente no Instagram. Não tem desculpa, só depende de você. E quem quer dar um próximo passo, quer algo mais sistematizado sobre o budismo, tem a tutoria sobre o budismo. E por último, eu queria compartilhar esse ensinamento aqui do Monge Komio Sensei. Eu pedi autorização para ele, a gente sempre tem que pedir para todos os professores antes de publicar qualquer coisa e tudo mais. Ele diz assim, abre aspas, é preciso aprender a mais difícil lição. Não é sobre você. O esforço, a prática, as experiências, nada disso é sobre você. O mundo não existe em torno de você, ele existe a despeito de você. seu crescimento, sabedoria, maturidade de consciência não lhe pertencem. Não é sobre você. Não é sobre você. Quando puder aprender isso, até em seus ossos, estará livre. Não haverá mais angústia, ansiedade, medo. E neste ponto, exatamente quando retirar a identidade da equação, aí, entre parênteses, eu vou comentar, quando você tira esse eu, esse ego, essa identidade, é tudo para mim, é tudo em relação a mim, quando você tira isso da equação, fecha parênteses, ele continua, a solução torna-se simples e a felicidade irá finalmente surgir em sua vida. Eis a grande medicina de Buda, o monge comiu o sensei. Eu não tenho nem palavras assim. Não é sobre você. Não é sobre você. A vida, a prática, os benefícios, não é sobre você. É sobre beneficiar os seres. Se o que a gente deve evitar é o egoísmo, é o autocentramento, é a individualidade, é o sozinho, é o é o individual, nós temos que focar no todo. Benefício para todos, não benefício para mim. Quando eu falo benefício para todos, eu não estou me excluindo. Eu faço parte do todos, então eu também estarei sendo beneficiado. Não há como pensarmos em nos desenvolver na vida. Se você pensa que na vida você vai chegar em algum lugar sozinho, você não entendeu ainda como que as coisas funcionam. E todo esse individualismo, todo esse egocentrismo vendido para nós em todos os lugares, na mídia, na televisão, nas redes sociais, isso é uma ilusão, é uma mentira. A individualidade ela não existe. Porque não há uma respiração que você não dê que todos os seres estejam junto com você. Se você está respirando agora é porque você se alimentou, se você se alimentou alguém plantou, o sol fez as plantas crescerem, os vegetais, a terra, todo esse alimento precisou da terra, precisou da chuva, das nuvens, precisou do trabalho, a força de pessoas. Sem isso não há não há vida, não há as coisas não funcionam, tudo está interligado, tudo é interdependente. Então, quando você for fazer as coisas não é sobre você, é sobre como nós podemos beneficiar todos os seres. É isso que nós devemos fazer. E aí, como o Komiya Sensei belamente falou, quando nós tiramos esse eu da equação e nós pensamos no todo, todo o medo, ansiedade, angústia e sofrimento desaparecem. E aí nós estaremos livres, como o Buda Shakyamuni. Aí nós teremos despertado. Mas isso é um longo caminho. Se você gostou desse episódio, tira um print, posta nos stories do seu Instagram, marca arroba sobre budismo e arroba monge butsukei, tudo junto. Monge com G, butsukei, B-U-T-S-U-K-E-I. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.